Ó gente, vai jogar na água, falaram que é uma medida, ai meu Deus. Fala galera, não sei nem que eu ia falar tanto de fogo assim gente, a gente tá meio... Agora o bicho pegou, furacão está chegando aqui em Orlando, olha como já tá ali, começou a chuva e pra quem tá acompanhando a gente aí, é um furacãozão que tá chegando aqui em Orlando hoje à noite categoria, ele tá como categoria 4 agora, que é a categoria alta. Gente, agora bateu medo, a gente já preparou a casa inteira, já fizemos tudo, tem que fazer um monte de coisa, tiramos tudo aqui do quintal, pusemos pra cá um monte de coisa lá pra dentro de casa, já tá maior zona, mas a gente precisa agora terminar de pôr essas coisas, a gente tinha esperado pra ver se não ia precisar, mas como o furacão tá vindo e tá forte, a gente vai ter que jogar uma parte disso na piscina, porque a galera faz isso pra não voar e o resto dentro de casa, porque não pode ficar nada aqui fora que pode voar, danificar. Então a gente tá nos últimos preparativos, Clarinha e Laurinha tão lá em cima brincando, vamos arrumar tudo e vamos lá, bora lá! Gente, muda tudo muito rápido, a gente acordou hoje de manhã, tava tudo ainda tranquilo, as coisas funcionando, a academia da Líbia queda há 3 minutinhos aqui, super perto, funcionou, ela foi na academia, inclusive, e aí no dia do furacão você faz o que? Você vai na academia, eu não ia, gente, mas amiga que amiga te arrasta debaixo de chuva, dia de furacão na academia, e eu falei que eu não ia conseguir sair, porque ontem o Gabriel a gente manobrou os carros na garagem pra ficarem os dois, eu não consigo tirar, e ela falou, não, tô passando aí, aí tô aqui, não tô acreditando, olha a chuva! Mas bora, gente, bora matar essa ansiedade aqui, se é que tem como, né? Gente, vim malhar, quem achou que não? Tava em casa, ansiosa, minha amiga trouxe e vim, já tô indo pra casa, ficar quietinha, porque o vento começou. Ó, os ventos já começaram fortes lá no fundo, so let's go! Let's go! Say hello to Brazil! Oh, hey Brazil! Hey Brazil! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bye! Thank you! Thank you guys! Voltei, gente, agora a gente terminou de arrumar tudo, e agora sim é só esperar. Eu fui porque pra mim é uma terapia também, é pra controlar a minha ansiedade, é o jeito que eu achei de extravasar, sabe? Porque tá difícil segurar. O furacão vem só amanhã, mas a gente já começa a sentir hoje, né? Vou mostrar pra vocês aqui como tá o quintal. Ó, gente, vai jogar na água. Falaram que é uma medida... Ai, deixa eu pisar aqui, peraí. Porque aí elas não voam, hein? Elas não voam, entendeu? Nossa, gente, tá ventando muito, muito, muito. De manhã não estava assim. De manhã a gente acordou, tava uma garoinha bem fraca, um ventinho bem fraco. É o que falo mesmo, mudar tudo muito rápido. Não, tava lá na academia normal, assim, parecia que era uma chuvinha. Por mais... Essas... Porque essas são mais leves, entendeu? Aí tem muito risco de voar. É o melhor. O Gabriel ali conversando com o vizinho. Ai, meu Deus. Ah, quem perguntou da areia aqui da quadra, a gente recebeu umas perguntas lá na outra rede, né? Na verdade, gente, essa areia chove e ela fica tipo um cimento. Ela fica muito pesada. Então, ela não é aquela areia aqui de praia, sabe? Mais fininha, que voa. Então, a recomendação é deixar, porque realmente ela não voa. Vamos ver, né? A gente espera que sim, mas não tem o que fazer em relação à quadra. Gente, a última. Caraca. E pior que a água, tá uma delícia, dá pra cima. Aquele ali do fundo, gente, a base dele é de areia. E aí, ele não voa, ele não... Ai, caiu muita água aqui. Essa funda com maior força, ela é pesadona, mas melhor garantir. E aquele ali não voa, viu? A base dele, a gente perguntou lá pro... Pro vendedor, né? E ele falou que a recomendação é deixar, porque ele só move com... Umas 10 pessoas. E olha a nossa sala, galera. Tem bolinha de beat tênis, tem as coisas ficavam lá fora, todas essas cadeiras, as almofadas, ó. O cooler, que é importante, gente. O cooler, a gente até deixou aqui, ele é um cooler que aguenta gelo por até 48 horas. Então, se acabar a luz, que é uma das coisas que pode acontecer, que mais acontece com as tempestades, a gente consegue tirar tudo da geladeira e jogar ali no cooler pra se manter por mais um tempo sem estragar. Já tiramos algumas comidinhas do freezer, franguinho desfiado, pra ter o almoço de hoje e de amanhã. Aqui, umas coisas que a gente comprou, ó. A gente comprou agora na Amazon. Essa mega lanterna, olha a força dela. Tem várias intensidades. E ela serve como luz também, caso acabe a luz. Tem o tripézinho, ó. Você deixa aqui, ela ilumina a casa. É bom, né? A gente já tem umas duas. Essa terceira, as outras duas eram mais simplesinhas. Aqui, ó, fita silver tape, se precisar passar nas janelas. Essa marca é bem boa, bem top, bem forte. Esse negocinho aqui de pôr na testa, eu comprei pra Clara e pra ela brincar. É uma lanterninha, ó. Você põe na testa, você acaba conseguindo fazer as coisas sem precisar ficar segurando. Acabou a luz, precisa ir no banheiro, precisa pegar uma água na geladeira. Não precisa ficar carregando as coisas. Essa velhinha de LED, olha que legal, gente. A Lívia teve de ideia. E deixou... Caramba, travou essa aqui. Aqui, ó, vamos ver. Olha que legal, são velhinhas de LED. Você coloca pela casa, se acabar a luz, é bom que não queima, né? A gente até comprou a vela tradicional, mas ela tem fogo, né? A gente tem as crianças, tem os cachorros. Então, essa aqui vai ser útil. E os vasos a gente achou melhor trazer pra dentro, ó. Porque eles são bem bambos, tá vendo? Eles são muito grandes. E é isso. Mas eu deixei uma escada lá, ó. Se acontecer alguma coisa lá em cima, precisar no sótão. Então, estamos preparados, abastecidos. Muita água. Isso aqui é pouco, tá, gente? Tem uns quatro engradados de água reserva na garagem, que é importantíssimo. E, gente, é importante. A gente tá sendo mais cauteloso ao falar aqui no vídeo. Não falar coisas fortes, muito negativas. Por causa das meninas também. Pra criar uma experiência boa, né? Pra elas não ficarem traumatizadas, ficarem desesperadas. Já tentando fazer até de uma forma divertida aqui em casa. Com lanterna, com brinquedinho. Pra elas encararem de uma forma boa. E é isso. Vamos subir agora lá, deixa eu ver como elas estão. E tudo certo. Tamo aqui agora no nosso Cafofo. E aí, Clary? E aí? Conta pra galera o que tá chegando aqui, que a professora te explicou. Furacão. Um furacãozinho. E a gente tá muito preparado, né? É, mas só... Aqui é os Estados Unidos. Mas só que não é um furacão de verdade. É um furacão bem pequenininho. A gente fala o nome de furacão por causa que o furacão... O furacão dos Estados Unidos se chama... Não, o fur... A chuva forte dos Estados Unidos se chama furacão. Olha que coisinha mais linda do paizinho. E tá quase o aniversário do papai. É, meu aniversário é dia 15 de outubro. Quero presentes, hein? Eu vou dar um presente especial. Ó, separamos várias coisas aqui. Livrinho pra ficar brincando. Gente! Quem quer brincar de livrinho? Gente! Quem quer brincar de livrinho? Gente! Deixa eu falar. Eu sei que o papai gosta de coisa stylezinho. Então, eu vou dar uma coisa bem style pra ele. Opa! Tô ansioso. Bem style. Todo mundo quer brincar. Todo mundo quer brincar. Vai, Sebazinho! Eu já escolhi. Você não ouvi. Eu não ouvi. E você? Ih, vamos ter uns dois, três dias pra ficar em casa brincando, hein? Ó aqui, ó. Ó o coração. Os cabelados. A gente já tem um furacão aqui em casa, gente. Chegou o primeiro aqui, ó. Laura e furacão. O cabelo. É que a gente chamava de lavrezinha furacão. Gente, já começou a dar uns ventos bem mais fortes aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ó. Dá pra ver a chuva? Não sei se dá pra ver no vídeo. Olha, a chuva já tá vindo tudo de lado. Dá pra ver, não? Não sei se dá pra ver. Acho que por causa do vidro. Mas a chuva já tá vindo de lado. Minha preocupação, qual que é, gente? Essa porta aqui. Porque aqui embaixo as janelas estão mais protegidas. O problema é essa porta, ó. Que tá muito vulnerável. Se voa alguma coisa de algum vizinho, ou nossa, ou uma pedra, sei lá. Pode quebrar isso. Imagina no meio do furacão. Eu lá em cima ter que descer. Porque aí entra água, entra vento. Faz um estrago na casa inteira. É bem complicado. Tô pensando em pôr, talvez, esses colchões. Fazer uma barreira aqui atrás dessa porta pra garantir. É, gente. Acho que foi o melhor que eu consegui fazer aqui. Pelo menos, ó. Coloquei o sofá que tem um peso grande, né? As almofadas que amortecem. Não tampou tudo. Mas caso venha uma rachadura, alguma coisa. Pelo menos é uma proteção a mais. Não tá pelado, né? Sem nada como tava antes. Dá tempo de vir, resolver. Mas, Deus me livre. Não quero nem pensar. É só precaução, né? Pra caso aconteça. Eu gosto de ficar ao máximo precavidos. Ainda mais com as meninas aqui. Com os cachorros, com ali. Temos que proteger todo mundo. Nossa, até esqueci que é Halloween, gente. Esse furacão acabou roubando a cena aqui da época mais comemorada de Orlando. A gente tava no meio dos vídeos de outono. Quem conhece a gente já do ano passado, que a gente começou o canal nessa época, a gente filma muita coisa de Halloween aqui, gente. Que é muito legal. Tem as festas de Halloween da Disney, da Universal, que é bem assustador. A Fazenda de Abóbora. Tem vários vídeos já prontos que a gente fez, que vai subir essa semana. Talvez suba amanhã, depois da manhã. Mas acabou quebrando toda a programação. A gente até esqueceu disso tudo. Eu vi agora, porque eu tô arrumando o sofá. Eu acabei lembrando, mas o furacão acaba dando uma limpa na nossa cabeça. A gente tá meio ansioso. Eu não tenho como dizer. Até fazendo os vídeos, dá uma distraída. Até é bom, entre as pessoas, fazer os vídeos pro YouTube, que eu me distraio um pouco. Mas na hora que a gente para pra pensar, ver que tá chegando, não é fácil. Ainda mais com as meninas em casa. Mas não tem como se preocupar, né? Tem que respirar, tocar e fazer o que dá pra fazer. E é isso, gente. Agora eu vou ficar com meus furacõezinhos aqui. Vamos curtir a... A Laura. A Laura é o nosso furacão. Oh! Tá com o livrinho. É ficar junto agora em família. Vamos curtir também, né, Clary? Brincar de lanterna. A gente comprou lanterna, livrinho. Tudo pra ficar junto no quarto. E olha, eu tenho uma ideia. A gente... À noite, a gente pode desligar todas as luzes. A gente pode acender... A lanterna pra dar sombra? A lanterna. E a gente pode fazer... Os bichinhos de mão. Gostei da ideia. Fechou. E é isso, gente. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado que tem muito vídeo legal. Espero que sem furacão, né? Vídeos da Disney. Tá gente viajando que nem sempre fez. Vindo pela frente. Fechou? E é nóis! Tamo junto! Uou! Então, ó, gente. Últimos preparativos. Tô enchendo a banheira aqui. O banheiro de hóspedes, né? Porque eles falam pra ter estoque de água, né? Vou lá fora mostrar... A galocha da Clarinha aqui. Vou lá fora mostrar pra vocês como que amanheceu o dia hoje. Agora começou... Apertou um pouco a garoa de manhã. Na hora que eu acordei, não tava tanto. Mas, ó, já dá pra sentir bem o vento. E é, nossa, tá ventando bastante. Tiramos os móveis daqui da frente. E é isso, né? Já tá bem fotinha a chuva. E é, nossa, tá bem fotinha a chuva.